Portavoz Centro Integrado Gestão Crise, Odete Viegas, a declaração de Rússia, Conferência e Imprensa e Centro Convenção Dili, sexta semana. Odete explica que o número de casos confirmados se mantém no Ressin Had, o total suspeito a atos de Ressin, não se iam suspeitos a atos de Ressin, mas se reenrela o resultado. Cumulativo teste, Ramoto 830, reenresultado 114, confirmado, mantém 24, Laíra Casufon, Resultado Laboratório Negativo, Ramoto 652, Caso Recuperado, Nafatin 21, Ema Baixa, Nafatin, Nain Hitu, Mate Laíra. Enquanto o total Ema Nebe se continua a lau processo de quarentena, a mutuk atos de Ressin Lima, no cidadão Sira Nebe passa a lau processo de quarentena, a mutuk riungrua Walunulu. Cidale Fatima, Jeme dos Santos, Jemen. Cidale Fatima, Jemen. Cidale Fatima, Jemen. Cidale Fatima, Jemen.